Boa noite Renato, parabéns pela vitória, queria que você fizesse uma análise da equipe que você colocou em campo, da atuação do Grêmio e também sobre o Diego Tchurim que hoje fez a sua estreia, o que você pode falar desse jogador, desse período que você vem trabalhando com ele aí, desde a chegada dele, o que ele pode trazer para o Grêmio mais adiante aí no Campeonato Brasileiro, das outras competições que o Grêmio está disputando. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Olha Márcio, acima de tudo é importante a felicidade do Tchurim, desde que ele chegou está valorizando o clube que ele está, o grupo que ele está trabalhando e é lógico que ele precisa de um tempo para se adaptar, mas é um jogador intenso, um jogador que briga o tempo todo, eu já conhecia suas características, por isso que eu pedi a contratação dele para a diretoria, é um jogador que sem dúvida alguma sempre que enfrentou o Grêmio deu problemas para a gente, não é um jogador que briga, é um jogador que sem dúvida alguma ele, no momento que ele estiver adaptado, ele vai nos ajudar bastante. Quanto a partida, não fizemos um grande primeiro tempo, mas melhoramos bastante na etapa final, tomamos as rédeas da partida praticamente, fizemos o primeiro gol, depois logo em seguida fizemos o segundo gol e infelizmente tomamos o primeiro gol deles, mas é uma coisa normal no futebol, não tem jogo fácil, durante os 90 minutos é pedreira para todo mundo, para todos os adversários, para o Grêmio, então não tem jogo fácil. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi a vitória, isso fez com que o Grêmio subisse algumas posições na tabela, hoje o Grêmio já se encontra entre os primeiros colocados, você vê que nós estamos a oito pontos do líder do campeonato e temos uma partida menos, então é importante isso, até porque nós estamos em três competições e eu havia falado para vocês que no final do primeiro turno o Grêmio estaria entre os primeiros colocados e mesmo faltando o jogo, hoje a gente deu um pulo muito bom na tabela. Renato, o que aconteceu entre você e o Maicon na hora da substituição? Pelas imagens, a impressão que fica é que o Maicon não gostou de uma cobrança sua e pediu para sair e saiu irritado, foi direto para o vestiário. O que aconteceu ali e qual é a tua avaliação sobre o episódio e sobre a atitude do capitão? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Não, Rodrigo, não houve nada disso não, ele já havia me pedido uns cinco minutos atrás para sair, eu falei que ainda não, que ele ia continuar mais um pouco no jogo e logo em seguida ele pediu para sair de novo, já que ele pediu duas vezes para sair, então eu tirei ele, mas nada demais. O Maicon é um jogador intenso, o Maicon é um jogador que não gosta nem de perder os dois toques, como eu. Já conversei com ele no vestiário, não tem problema algum, ele sabe da importância dele para a equipe. Então, de repente, naquele momento, durante a partida, as coisas de repente não estavam dando tão certo assim para a gente e de repente ele estava um pouco irritado, mas é uma coisa normal em qualquer jogador e eu não queria tirar ele, tanto é que ele havia me pedido, não tinha tirado, depois ele pediu de novo para sair, então eu tirei, mas isso é uma coisa normal no futebol. O mais importante de tudo é a gente valorizar a vitória que a gente teve hoje e o solto na tabela. Renato, aqui você atribui a qualidade muito ruim do primeiro tempo e qual a contribuição do Grêmio para essa qualidade do jogo como um todo não tão boa, até, claro, os gols do Grêmio a partir da segunda etapa. Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Bom, o que eu vejo, Gutierrez, no geral, a imprensa toda, no Brasil todo, cobrando sempre grandes apresentações. O Grêmio mudou muito, o Grêmio mudou muitos jogadores, muitos jogadores saíram, muitos jogadores chegaram, jogadores com problema de Covid, jogadores com problema do departamento médico, e mesmo assim o Grêmio, em três competições, está muito bem. Então, muita gente cobra o futebol bonito e às vezes esquece do resultado. O futebol bonito, eu vou falar uma coisa para vocês, o futebol bonito hoje, hoje no Brasil, vocês têm que cobrar de duas equipes, o Flamengo e o Atlético Mineiro. São as duas equipes que têm obrigação de apresentarem o futebol bonito, pelo que gastaram, pelo que gastaram. Se, um dia, a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, fala assim, olha, Renato, você tem 200 milhões para contratar, aí pode me cobrar futebol bonito, pode me cobrar. Enquanto isso não acontecer, vai ter partidas altas e baixas. O mais importante hoje em dia é o resultado. Eu queria, quero que a minha equipe jogue bem, mas nem sempre é possível, justamente por todos esses problemas. Então, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. No momento que um clube se dispõe a gastar 200 milhões, que eu não tenho nada a ver contra os outros clubes, aí vocês têm que cobrar deles títulos e futebol bonito. O Grêmio não gastou 200 milhões. O Grêmio, se você for fazer as contas aí, o Grêmio gastou um milhão de euros, dois milhões de euros. Então, vamos com calma, muita calma nessas horas, mas muita calma nessas horas mesmo. Tem grandes clubes aí também que investiram e estão somente numa competição. O Grêmio está em três competições. Daqui a pouco a gente vai tropeçar, a gente torce que não, mas faz parte. Então, fica bem claro o meu recado. Querem cobrar futebol bonito, Flamengo e Atlético Mineiro. Quando cobrarem aqui do Grêmio, 200 milhões a conta e eu faço as contratações, aí vocês podem cobrar futebol bonito. Renato, você já foi questionado sobre o lance envolvendo o Maicon, o seu capitão. Você sente que a sua liderança, ela segue inabalada perante aos jogadores no vestiário? Você tem esta garantia? É um ano atípico, já faz quatro anos que você está à frente do grupo de jogadores e muito se fala em fadiga dos mentais, por vezes. Você sente que ainda é o líder que sempre foi colocado como referência no vestiário? Matheus Davila Band. Esse pessoal da Band, hein? Meu Deus do céu. O dia que, em primeiro lugar, o dia que não tiver comando no meu grupo, eu peço para ir embora. E você pode fazer o seguinte também, vai lá perguntar para o Maicon. Pergunta para um outro jogador sobre o comando do Grêmio. E eu gosto de ver o jogador bravo mesmo. E olha que eu não tirei o Maicon, hein? Ele ficou bravo porque eu não tinha tirado ele antes do jogo. Então, o comando do Grêmio tem, pode ficar tranquilo, bem tranquilo, muito tranquilo. Eu estou muito tranquilo. Espero que você fique bem tranquilo também. Bem tranquilo também. E, da próxima vez, só uma pergunta que é melhor. Vocês da Band, toda hora, né? Uma linha, lenha na fogueira, um litro de gasolina. Sempre vocês, hein? Parabéns. Vocês estão de parabéns. Vocês deveriam agradecer o futebol gaúcho. Agradecer a dupla Grenal pelo que nós estamos fazendo nas competições. Mas, alguns de vocês sempre querem olhar o lado negativo da coisa. Não esqueçam que vocês dependem do futebol, hein? Sem o futebol, eu queria ver. Mas, tudo bem. Continua com as tuas perguntinhas assim. E você vai continuar tendo esse tipo de respostas. Próximo. Renato, o Robinho não vinha tendo um bom desempenho. E, na última partida, o Isaac acabou marcando o gol da vitória. Por que, na partida de hoje, a escolha foi pelo Robinho e não pelo Isaac, que entrou no segundo tempo? Inclusive, deu assistência para um dos gols da partida. Bruno Soares, Rádio Grenal. Olha, Bruno, é justamente por isso. Veja bem. Nós jogamos uma partida muito pegada contra o Juventude na última quinta-feira. Hoje, nós tínhamos mais uma decisão e era importante a vitória para a gente. Para a gente subir na tabela. Como nós conseguimos a vitória e subimos na tabela. E, quinta-feira, a gente tem outra decisão para passar de fase, que é o jogo duríssimo contra o Juventude. Então, eu procuro sempre poupar alguns jogadores para que todo mundo esteja inteiro para a próxima partida. E o Robinho é um jogador que foi contratado para nos ajudar. E olha que hoje, mesmo sabendo a nossa importância do jogo de hoje, do jogo de quinta-feira, praticamente eu coloquei quase todo mundo que vem jogando. Tem posições que é difícil até de escolher quem vai sair jogando pela qualidade dos jogadores. Então, o Isaac, eu o segurei justamente hoje para o segundo tempo. Nós temos mais uma partida decisiva na próxima quinta-feira. E assim vai. O nosso grupo é bom, o nosso grupo é grande. Eu preciso rodar, de vez em quando, alguns jogadores. Até porque todo mundo faz isso no Brasil. Eu não sei toda hora a mesma pergunta. Por que fulano não jogou? Por que fulano ficou de fora? Eu gostaria de contar com todo mundo em todos os jogos, mas isso não é possível. Eu conversei com o Kahneman, conversei com o Jeromel, os dois estavam com dores musculares, eram arriscados colocados em campo, poderiam sofrer um tipo de lesão. Eu não tiro o jogador por tirar, por achar que já não sai nesse jogo de hoje. Eu converso com o jogador, converso com todos eles. E em cima daquilo que eles me falam, eu tomo as decisões. Alguém tem que tomar as decisões. Então, se jogadores foram contratados, esses jogadores estão aqui para nos ajudarem. E, de vez em quando, tem que botar para jogar, tem que botar para rodar. Mas eu volto a repetir, eu acho que o mais importante de tudo foi a vitória do Grêmio, gente. Vamos valorizar essa vitória. Eu havia falado para eles antes do jogo da importância da vitória, para a gente subir na tabela. Era uma carninha de pescoço. O Bragantino é uma surpresa a colocação deles no campeonato, porque eles têm um bom time, um bom time mesmo. E é uma surpresa para mim a colocação deles no campeonato. Tanto é que eles dificultaram o máximo hoje a gente. Então, eu acho que o mais importante de tudo foi a apresentação do Grêmio, principalmente no segundo tempo, onde a gente conseguiu uma belíssima vitória, uma vitória importante para a gente contra um adversário difícil. Até porque quem está nessa zona é sempre muito perigoso, como foi o jogo de hoje. Mas, independente de quem começou jogando, quem entrou, acho que o mais importante de tudo foi a vitória. Boa noite, Renato. No fim do jogo, a câmera flagrou você conversando ali com o Claudinho. Ficou a sensação que você perguntava para ele até quando vai o contrato dele. Depois falando para ele procurar o David Braz, enfim. Para esclarecer, foi mais ou menos por aí. E é um jogador que te interessa, mesmo sabendo que agora ele não pode disputar o Campeonato Brasileiro, porque já fez sete jogos? Aline Nastar, esporte interativo. Sim, conversei com ele, perguntei sim, até quando jogou o contrato dele. Como já conversei com outros jogadores. Eu estou sempre na frente. Estou sempre pensando lá na frente. Ou seja, eu como treinador, eu tenho que pensar. Daqui a pouquinho eu termino as competições. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou estar no Grêmio, não sei se eu vou estar no outro clube. Mas eu procuro conversar com jogadores, muitos jogadores durante o Campeonato Brasileiro, para saber qual é a intenção dele para o próximo ano. Se ele quer sair do clube que ele se encontra, se ele gostaria de trabalhar comigo, se ele gostaria de estar no clube que eu trabalho. Essas coisas todas. Eu conversei sim com o Claudinho. Eu acho ele um baita jogador. Um grande jogador. E eu não vejo o Claudinho somente sendo. Eu acompanho o Claudinho desde o ano passado. É um grande jogador. Mas não é só o Claudinho que conversei. Eu converso com vários jogadores, vocês que não flagraram nos outros jogos, que eu não dei mole. Hoje, de repente, eu dei mole. E depois eu falei para ele procurar o David Brasileiro, que são amigos, para eles conversarem. Mas não se preocupa, não, que no clube que eu tiver o ano que vem, aqui no Grêmio ou em qualquer outro lugar, quando terminar o campeonato, eu vou procurar alguns jogadores e vou conversar com eles. Se eles gostariam de trabalhar comigo ou no clube que eu vou estar. É assim. A gente tem que pensar na frente. Não tem que terminar o campeonato para sair atrás. A gente tem que se programar já para o ano que vem. Entendeu? Seja aqui ou seja em qualquer outro lugar. Isso é pensar na frente. E pensando na frente, você tem que conversar com alguns jogadores. Ninguém está obrigando o jogador a sair do clube. Pelo contrário. Estou fazendo aqui o Lugio para um grande jogador que é o Claudinho. No jogo de hoje, Renato, o Grêmio deu sinais de fazer uma atuação até mais lenta do que jogos recentes. E aí tem todo esse cenário de pós-pandemia. Mas a minha pergunta é, como é que você está trabalhando? O que você tem em mente para melhorar isso para as próximas semanas? Já que vão continuar acontecendo jogos a cada três dias. Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Olha, Jeremias. A gente treina. Uma que a gente não tem tempo para treinar. Você mesmo colocou. A cada três dias a gente tem que estar em campo. Aí a gente tem problema de Covid. Problema de jogador no departamento médico. Problema de poupar um outro jogador por causa de dores musculares. Aí você tem que trocar toda a equipe. E aí você tem alguns minutos na véspera da partida para treinar a parte tática dos jogadores. Procurar acertar o esquema de jogo para participar no dia seguinte das partidas. É difícil. Não é só no Grêmio. É difícil para todos os treinadores, para todos os clubes. Você não tem tempo. Fora as viagens. Às vezes não dá nem tempo de treinar. Nem tempo de treinar. Por exemplo, amanhã eu vou concentrar o meu grupo. O que eu estou concentrando no meu grupo? O jogo é importante quinta-feira, mas para eles descansarem. Para eles se alimentarem. É um sufoco. Eu sei que eles gostariam de ficar com as famílias, mas vou fazer o quê? Aí muita gente vai perguntar. Sexta-feira nós vamos para o Rio. Ah, nós estamos indo sexta-feira para o Rio porque o Renato é do Rio. Não tem nada a ver. Tanto é que nós estamos nos concentrando amanhã. Eu tenho que segurar o meu grupo, os concentrados, dormirem, se alimentarem direito, para eles terem as energias para poderem correr. É um sufoco. É um sufoco. Feliz ou não. Aí já não sei o pensamento de cada treinador. Feliz é o clube que disputa uma competição só. Por exemplo, nós tivemos um jogo pegado hoje. O Fluminense jogou sábado. Nós jogamos hoje e vamos ter outra decisão na quinta-feira. O Fluminense joga contra a gente no domingo. Quer dizer, o Fluminense tem a semana toda cheia. Mas ninguém quer saber disso, né? E ninguém quer resultado. E a gente está a cada três dias fora as viagens. Eu procuro segurar meu grupo de uma forma ou de outra para se alimentarem, para dormirem. E nem tempo para treinar a gente tem. Então, tem clubes que estão em uma competição só. Ótimo. Tem que cobrar o título desses clubes aí. É isso que você tem que fazer. A gente procura fazer o possível. A gente está em três competições. E não temos tempo para nada. E um milhão de problemas. Mas ninguém quer saber. Ninguém quer saber do resultado. O tempo todo. O tempo todo. Eu queria ver um de vocês três dias no lugar de um treinador que está disputando três competições. Ou duas. Três dias. Só três dias. E eu ia estar por trás só fazendo o relatório. Não vou ver se eu ia aguentar. Mas nós somos cobrados. Eu sei que é a nossa profissão. Agora, vamos pensar um pouquinho, né? Ter um pouco de paciência. Ter que cobrar muito dos clubes que dêem uma competição só. Três competições. Duas competições. Mas é muito difícil. É muito difícil. Mas, vamos lá. Renato, você já foi questionado aí, né? Da questão do Maicon, né? O PP também saiu insatisfeito. Balançou a cabeça negativamente. Jogou as ataduras dele longe. O Isaac e o Diogo Barbosa, em determinado momento, o jogo ainda estava 0x0. Meio que discutiram, trocaram xingamentos após um lance. Você acha que o elenco está muito pressionado para estar tendo reações como essa em campo? Eduardo Moura, do GE. Oi, Eduardo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou padre. Eu não tenho um time de freiras. Eu tenho um time de homens. Se no futebol. Eu nem vi isso. Se os jogadores não puderem discutir dentro de campo. O PP é um jogador que, às vezes, eu brinco com ele nos dois toques. Ele joga o colete no chão, a chuteira longe, se cobrando, que não teve bem nos dois toques. No mínimo, ele estava se cobrando hoje, porque, de repente, não teve uma atuação igual a dos outros jogos, mas faz parte. Eu estou aqui há quatro anos e nunca tive uma discussão com o jogador. É isso. Vocês deveriam fazer esse levantamento, porque é muito difícil um treinador, um ano, um ano no clube, não ter problema com o jogador. Eu estou aqui há quatro anos e nunca tive problema. Então, se vocês acham que... A tua pergunta é ótima. Mas, se o jogador de futebol não pode discutir dentro de campo, então tem duas opções. Ou põe um time de freiras, ou põe um time de mudos. Aí não vai ter discussão dentro do campo. Qual é o esporte que não tem discussão? Qual é o esporte que não tem discussão? Uma discussãozinha? Até na tua pelada se discute. Como é que o profissional não vai discutir? Isso é bom. Eu quero que ele se cobre mesmo dentro de campo. Eu quero que o jogador, no momento, se eu substituir o jogador, ele fique bravo. Isso demonstra que ele não queria sair porque ele gostaria de continuar na partida. E quando tem esse tipo de problema, que vocês acham, que vocês podem fazer as perguntas, que vocês acham que tem problemas, que não tem, vocês têm que perguntar para os jogadores. Ué, sempre para o treinador, eu explico. Sem problema algum, não tem problema com nenhum deles. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário mesmo. Agora, amanhã ou depois, pergunte para eles, ué, o que houve? E eles vão responder. O comando teve, mas uma coisa é essa. Eu vejo todos os jogos, vejo o que acontece nas partidas, que é uma coisa muito normal, muito normal. Entendeu? As discussões ásperas, coisa que nunca aconteceu aqui no Grêmio. Mas acontece. Isso é coisa normal no futebol. Vocês querem o quê? Um jogo de futebol que não tem discussão com o adversário, com o árbitro, ou entre os companheiros? Bom, aí, realmente, e com essa pandemia ainda. Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria mesmo, mas, infelizmente, é impossível. Eu gostaria de ser um detetive, um mosquitinho, e seguir vocês no dia a dia. Três dias também, vocês da imprensa, todos vocês, para ver se a vida de vocês é tão boa assim quanto vocês acham. Só os problemas que tem no futebol. Eu gostaria de saber um pouquinho da vida. Algumas vidas, algumas coisas de vocês eu sei, mas vamos deixar para lá. Mas eu queria ser esse mosquitinho para ver se a vida de vocês é tão maravilhosa. Enquanto, é muito fácil escrever, comentar um pouquinho na rádio, na televisão, e comentar também na televisão. É muito fácil. Eu queria ver no dia a dia de vocês, para ver se vocês também não têm problemas. Mas a gente está aqui para resolver os problemas. Agora, discussão no futebol, teve no século passado, tem nesse século, vai ter nos outros séculos, entendeu? Discussão é uma coisa muito normal. E uma coisa que eu, por exemplo, como treinador, gosto de ver, até porque isso tem que se cobrar dentro do campo. No futebol, na tua pela, no final de semana, não acontece isso. No futebol não tem aquele... O fulano, faz favor. O Beltrano, faz favor. Não tem isso. Não tem isso. Tanto é que vocês têm visto, hoje em dia, que não tem torcida nos estádios, os palavrões que saem no microfone. Isso teve no século passado, tem nesse século, e vão ter em outros séculos. Entendeu? Então, não é porque, ah, não tem barulho. Olha, o jogador está falando palavrão, o treinador está falando palavrão, está tendo uma discussão, sempre houve isso. Vocês nunca ouviam, porque tinha o barulho do estádio, da torcida. Mas é uma coisa muito normal. O jogo de futebol é apelar de vocês no final de semana. Vai ter a discussão, pode ter certeza. Renato, hoje o Grêmio começou a ganhar o meio campo com a entrada do Lucas Silva, um jogador com poder de marcação maior. O que você tem a falar sobre a importância dele para o time? Mário Godói, da Rádio Pachoa. Bom, todos os jogadores são importantes, Mário. Às vezes eu vejo, dependendo do que está acontecendo na partida, eu mudo. É um jogador que é muito forte na marcação, um jogador que se entrega também, como todos os demais. Eu optei por ele hoje no lado do Maicon, porque ele tem a bola aérea também, na parte defensiva, tem o chute, entendeu? E tem a pegada. E ele entrou muito bem na partida, como confia no Tassiano, no Darlan, enfim. Nós temos um grupo, e dependendo do que está acontecendo no jogo, do que eu preciso no jogo, eu coloco. Mas desde que ele chegou, ele sempre foi um jogador que nos ajudou bastante. Renato, tudo bem? Hoje um jogo em casa, contra um time na zona do rebaixamento, e você colocou um time misto em campo. E essa escalação quase custou os três pontos para o Grêmio. Você acha que vale a pena arriscar tanto assim, já que o Grêmio, com mais uma vitória, chega ao G6, e quem sabe pode até voltar a brigar pelo título da competição. Vale a pena arriscar tanto nesses jogos em casa? Gustavo Berton, Fox Sports, ESPN e Grupo Disney. Olha, Gustavo, você falou um time misto hoje. Eu não concordo muito com você, não. Digamos que hoje o Jeromel e o Kahneman não jogaram. Jeromel e o Kahneman. É aquilo que eu falo. Tem posições que eu posso fechar os olhos, colocar o jogador naquela posição, que tem dois jogadores por cada posição, que tanto um quanto o outro jogam, e mandam a conta do recado. Principalmente nas nossas laterais. Então nós temos quatro jogadores, dois de cada lado, muito bons. Qualquer um que joga dá conta do recado. Então hoje, se eu colocasse para jogar o Kahneman e o Jeromel, que estavam com dores musculares, ninguém ia falar que era time misto. E o Antônio e o Braz foram muito bem na partida. Então, não é o problema de querer arriscar ou não querer arriscar. É aquilo que eu falo. Eu gostaria de ter sempre o time voando em todos os jogos. Mas não dá, gente. Não dá. Há quatro anos que a gente tem que responder sempre a mesma pergunta para vocês. Por que que... Por que que os outros times fazem a mesma coisa? Por quê? Porque não dá para jogar o mesmo time toda hora. É simples. E hoje, hoje até estava falando com o presidente, com a diretoria do jogo, hoje eu coloquei praticamente todo mundo para jogar. Quase todo mundo para jogar. Só não entrou em campo que estava com dores musculares. E o problema não são os jogos em casa, os jogos fora. É o que a gente precisa. Muita gente fala, ah, o Grêmio, o Renato, não gosta de ganhar o Campeonato Brasileiro. Por que vocês falam isso? Não entendo de onde que vocês tiram isso. Então, quando as outras equipes ficam poupando jogadores, ninguém quer ganhar o Campeonato Brasileiro, então. Coloca todo mundo para jogar, por exemplo, um Atlético Mineiro, um Fluminense, que estão somente em uma competição. Aí é fácil. É muito fácil. Eu sou treinador desde, termino uma partida, eu já adianto o time para vocês para o próximo final de semana. É a mesma equipe. A não ser que dê um problema com algum jogador de Covid, alguma lesão. Porque joga uma vez por semana, é fácil. Vamos jogar aqui a cada três riscos, vocês vão entender um pouquinho mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.